Olá, queridos? Queridos do quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, um super beijo de tia Flávia para cada um de vocês, tá certo? Quero agradecer o imenso carinho de vocês em fazer as atividades e mandar para mim, tá? Eu olho todas, na hora que eu vejo chegar a foto, eu agradeço e depois com calma, quando eu me sento aqui no meu cantinho, eu olho, volto, todas as mensagens, volto, todas as atividades e vou dando o ok. Tá certo? Hoje no nosso encontro de história, nós iniciamos a nossa segunda unidade, certo? Nas páginas 32 e 33. Tia pediu para você observar com atenção essa figura aí e responder essas três perguntinhas. São respostas pessoais, quem fez, mandou para a tia, tia olhou todas elas e deu o ok, tá certo? Só duas pessoas mandaram, tá? As outras não mandaram, certo? Então, vamos aí mandar as atividades, porque é a forma que eu tenho de acompanhar vocês. Aí nós vamos para a página 34, onde eu falei um pouquinho na aula anterior, né? Sobre o Brasil 500 anos, quando é comemorado os 500 anos do Brasil? Desde 1500, né? No dia 22 de abril, onde foi comemorado os 500 anos do Brasil, certo? Passaram por a gente os índios, os portugueses e os africanos, cada um com sua importância para o nosso país, não é? Cada um com a sua cultura e nós vamos ver separadamente cada um deles. Aí ficou para vocês fazerem aí a leitura da página 34 e 35, não é? Nós vamos dar continuidade aí na página 36, que é onde fala dos primeiros habitantes da América, não é? Você vai ver aí que quando Cabral e sua esquadra chegaram ao Brasil no ano de 1500, todo o território já era habitado por diferentes povos indígenas, certo? Então, a história, ela conta com clareza, não é? Que os nossos primeiros habitantes foram, sem dúvida nenhuma, os índios, certo? Foram os nossos primeiros habitantes. Quando Cabral chegou ao Brasil, esses índios já viviam aqui. Então, foram grandes descobertas, tanto para os portugueses como para os indígenas, não é? Trocaram entre eles diversas descobertas e tiveram também entre eles diversas divergências, não é? Diversos problemas que foram aparecendo de acordo com o que o tempo ia passando e a convivência deles ia aumentando. E assim surgiram-se muitos problemas entre esses dois povos, certo? Aí você vai fazer o que? Você vai ler com atenção aí esse pequeno resumo da página 36 e 37. O resumo é muito pequeno, certo? E desse resumo aí que fala exatamente dessa chegada de Cabral ao Brasil no ano de 1500, e ele fala dos primeiros habitantes que foram os índios e ele não traz nenhuma atividade em relação a esse assunto, certo? Ele apenas faz aqui uma pequena observação na página 37, certo? Que você vai me responder, tá bom? No seu livrinho mesmo. Lembrando que eu pedi para colocar aí a data 16 de 6 na página 33, que é onde começa a nossa segunda unidade, certo? Aí o que vocês vão fazer, pessoas do quarto ano? Vocês vão ver esse pequeno resumo, que realmente é muito pequeno, certo? E que não traz atividade, ele traz apenas um questionamento que você vai responder no seu livro mesmo da página 37, certo? E depois que você responder esse pequeno questionamento aí, é uma perguntinha só. Você vai fazer uma pesquisa, certo? E vai me falar dos primeiros habitantes do nosso Brasil que foram os índios, tá bom? Então você vai pesquisar sobre os primeiros habitantes do Brasil que foram os índios. E vai fazer uma pesquisa para mim. Vai fazer numa folha bem bonitinha com o seu nome, a turma. Tira uma foto e manda a Matia Flávia. Veja só. Uma observação muito importante que eu quero fazer. Às vezes chega alguma tarefinha sem nome, sem turma, que eu não tenho como adivinhar, tá certo? Então é importante você colocar o seu nominho aí na atividade. Porque fica mais fácil para mim identificar e dar o seu ok. Então a atividade sua dessa semana de história é fazer uma pesquisa sobre os primeiros habitantes aqui do Brasil. Que foram os nossos amigos índios, tá bom? Faz essa pesquisa, escreve e manda para a Tia Flávia. Um super beijo, um feliz São João. Se cuidem e cuidem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.